E aí gurizada, como é que vocês estão? Vocês estão tudo tranquilo, tudo certinho, bacaninha? Vamos começar mais um vídeo? Olha aí, Passatão 96 2.0 no elevador, hein? O que vão fazer? Vem comigo! E aí galerinha, olha só, uma coifinha aqui que a gente vai trocar, ali tá caindo os parafusos, tem uns que eu larguei aqui em cima já, tudo solto e a coifa arrebentada, outra coifa destruída e mais uma coifa destruída. Mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês, deixa eu pendurar a lâmpada aqui, peraí, aqui ó, o carro chegou aqui assim, ó, vocês estão vendo aí? Os parafusos tudo solto, tudo, tudo, tudo solto, tudo solto, a coifa aqui é rasgada, deixa eu virar a roda de novo aqui, ô cabeção, a coifinha aqui ó, e aqui tem os parafusos que eu já tirei com a mão. Vamos conversar aqui. Então galerinha, a gente chegou aqui e disse assim, eu disse assim, o Mike, meu Passat está fazendo barulho de deslizante aí de homocinética e eu acho que quebrou, cara, tem que trocar, tem que trocar? Então tá bom, vamos botar no elevador, vamos ver, pode ter o carro no elevador e é a surpresa, tá caindo os parafusos tudo, poderia só apertar? Poderia só apertar, vai embora, vai ficar bom, mas e aí? Aquelas coifas rasgadas, cheias de areia, cheias de terra, sem graxa, deixar quebrar tudo? Não, deixa o carro aqui, vamos desmontar os eixos, vamos lavar tudo bonitinho, vamos trocar as coifas, vamos remontar tudo ali e vocês vão aprender a fazer isso aí em casa, beleza? Vamos separar a ferramenta principal desse serviço aqui, vamos lá. E aqui turma, as principais ferramentas para isso aqui ó, vai ser ou uma chavezinha L assim, que ela é uma 8mm estriada, ou um cachimbinho assim ó, 8mm estriada, tem curto e tem comprido, isso que é o comprido, eu prefiro assim, hum, prefere assim, que loucura, hein? É, sem brincadeira, a gente prefere assim, tá? E aqui a gente já tem as coifas, as coifas lá do roda e as coifas lá do caixa que já vem com a capelinha aqui de metal. Do lado direito a coifa é um pouquinho mais grossa, o bocalzinho aqui, e do lado esquerdo ela é pininha. Tudo certo? E depois é um cachimbo 17 para tirar a roda, um 30 ali para tirar a moçanete aqui na ponta e catraca ali, uma chá de feno, alguma coisinha que vai precisar, beleza? Vamos lá desmontar e trazer para a bancada dos eixos. Então ali galera, agora a gente está aqui ó, a catraca pneumática e nosso cachimbinho 8mm estriado. Deixa eu encaixar lá, né? Encaixei, vamos ver lá. Mais um parafuso fora, só fazer isso nos outros 5 e o eixo está fora. Vamos lá, deixa eu tirar aqui. Então galera, os eixos removidos aqui, tudo certo. Temos as 4 coifas lá no fundo e os 2 eixos aqui. Então vamos a dica como tirar. Você soltou a porca 30 aqui da moçanete, tirou todos os parafusos, a moçanete aqui ó, ela tem um jogo ó, ela vem para dentro e para trás, para dentro e para trás, está vendo? Você vai encolhê-la assim, vai erguer o eixo que dá lá e vai puxar a moçanete dentro do montante. Jogou para fora e tira o eixo completo. Fazendo assim você não vai precisar ter que desmontar a suspensão do carro. Ó, suspensão toda no lugar e está lá a capa onde vai o eixo da moçanete. Mesma coisa esse lado aqui ó. Tudo certo. Beleza? Então, agora eu vou desmontar esses eixos, tá? Aqui é o moçanete que ela tem uma trava aqui na ponta, aqui. Vamos ver se a gente acha ela aqui. Tem uma travinha, você vai abrir ela com o alicate próprio para abrir. E vai desmontar isso aqui. Aqui também tem uma travinha, você vai tirar a travinha, vai abrir para lá. E está tudo certo. Vou buscar o alicate de trava para a gente mostrar para vocês. E então galera, o alicate para tirar as travas da moçanete é esse aqui ó. Tá? Vamos pegar e focar nele. Isso. Ó. É esse aqui. Ele é um Raven. Apareceu ali? Raven 10-3005. Vamos ver se a gente foca melhor nele. Opa! Não deu, não deu. É muito, muito perto. Tá, tá aí. É a mão suja de graça, mas é isso aí mesmo. Ó, ele bota ali ó, e você vai abrir as travas assim. Beleza? E esse outro alicate aqui ó, é um alicate de apertar as abraçadeiras ó. Que é o Raven 20-18. Tá lá. É isso aí. Show de bola né gente? O alicate me acompanha há muitos anos, vou ver o estado dele já. Então agora sim, vamos desmontar tudo isso aí. Olha como é que tá tudo aqui ó. Lavei todas as almocinéticas, tudo bonitinho. Essas aqui são as juntas deslizantes. Essas aqui são as juntas almocinéticas. Todas limpinhas. Bem bacana. Tem aquela escovadinha básica e tudo. Eixos lavados. E as coifas ali. Agora vamos começar a fazer o casamento né. Uma deslizante. Uma almocinética. E um eixo. Duas coifas. E assim por diante. Quando tiver os dois eixos montados, eu vou chamar vocês e mostro algumas curiosidades. Então tá aqui turminha. Já coloquei todas as coifas, tudo bonitinho né. Tudo muito bacana. Lembrando que essas aqui, elas não vão braçadeiras. Tá. Não é com braçadeira aqui atrás. É um outro sistema de anel de pressão ali. As coifas estão prontas e os eixos são prontos. Tudo lavado e bem escovado. Vamos ver aqui atrás. Olha lá. Tudo com a sua devida graxa já. Tudo certo. Bem bacana. Agora aqui no carro ó. A gente vai lavar aquilo ali ó. Essas tulipas. Essas ainda pode chamar assim né. Vamos lavar isso aí que tá cheio de sujeira e graxa aí. E aqui desse lado é a mesma coisa ó. Aqui já nem tem mais nada. Tanto que vou fora. Então vamos lavar tudo isso aí. E quando eu treinar pronto. Eu já chamo vocês de novo. E tá ali galerinha. Aqui ó. Já limpei aquelas tulipinhas. Botei uma graxinha nova ali no meio né. Então a gente vai olhar o outro lado aqui também. E pronto. Tá ali ó. Agora é só montar tudo que ficou show de bola. Agora vamos montar aqueles eixos que estão lá em cima da bancada. Vambora. Então tá aí galerinha. Olha só. Os eixos todos nos lugares. Todos no lugar. Todos no lugar. Certinho. Já apertamos a porca aqui. Aqui do outro lado mesma coisa ó. Tá aqui bonitinho. Brossadeirinha. Coifa. Eixo. Contrapeso. Contrapeso. Botei uma colinha aí porque ele tava rodando em falso né. Aqui. Mesma coisa bonitinho. E aqui. A portinha também apertada. Então. Por enquanto. Nosso serviço tá pronto. Vamos conversar aí. Deixa eu baixar o carro. E é isso aí gurizada. Se vocês gostaram desse vídeo. Já deixa o like. Mário. Se inscreve no canal. Curte. Comenta. Compartilha. Passa o vídeo pra tua mãe. Pro teu irmão. Pro teu cachorro. Pro teu sogro. Pro teu gênio. Pro teu cunhado. Espalha esse vídeo pra todo mundo aí. Tira suas dúvidas aqui nos comentários. Aqui na descrição do vídeo tá o nosso telefone. Redes sociais. Segue a gente lá. E fica por dentro. Tem tempo real. Tudo que tá acontecendo aqui na oficina aí. Até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí